Boa tarde, havendo coro regimental, eu quero agradecer a presença remota aí do deputado Volney Weber, deputado Sérgio Mota, deputado Luciano Caminatti, deputado Volney Weber e entrando conosco agora também o deputado Fernando Krelin, que é o vice-presidente dessa comissão, está andando aí pelos corredores, não está em Catar não, está aqui na Alesk. Vamos lá. Então, havendo coro regimental, declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Combate e Previção às Drogas, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Eu dou início a pautas, meto para discussão, a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados e membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a a ata da reunião anterior. Dando prosseguimento à pauta, eu passo a palavra para o deputado Sérgio Mota para apresentação de matéria de sua relatoria. Está com vossa excelência, deputado Sérgio. Está sim, seu presidente. É o projeto de lei 0.230.2 de 2022, autoria de vossa excelência, deputado Ismael dos Santos, que trata do projeto de lei, como já referido, 0.230.2 de 2022, de autoria de vossa excelência, deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública estadual, Associação Centro de Recuperação e Integração Social, Desafio Jovem Monte Ararate, de Pescaria Brava. Projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado José Milton Schaeffer, solicitou diligência interna ao autor. A diligência foi atendida, a seguir na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por unanimidade, ou parecer, pela adicibilidade da tramitação da matéria, que preenche requisito estabelecido pela lei que dispõe sobre a concessão e a manutenção de títulos, cumpre de título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Cumpre esta Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, analisar as proposições, o interesse público. Desse modo, a proposta atende o interesse público nos objetivos de promover a recuperação física e psicológica de dependentes químicos. Então, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 0.230.2 de 2022. Obrigado, deputado Sérgio Mota. Eu coloco em discussão. Bom, eu vou falar para vocês como estão. Consideramos, então, aprovado o parecer do deputado Sérgio Mota. Nossa última pauta. Nós estamos, já foi entregue nos gabinetes, quem não recebeu ainda, por favor, nos comunique o relatório anual 2022. Vou cair à disposição aí daqueles que nos acompanham pela TV Legislativa. O relatório das atividades dessa comissão, destacando aqui, em especial, e eu quero fazer o agradecimento, aliás, hoje é o momento de despedida, né, nossa última reunião ordinária dessa comissão. Eu faço um agradecimento especial aos nossos assessores diretos aqui da comissão e também àqueles que cuidam das nossas áreas específicas. na prevenção, o nosso sargento Wolf, na área do acolhimento das comunidades terapêuticas, nosso amigo Ramiro, e na área da repressão, o delegado Alberto, que também se despedem da comissão no dia de hoje. E eu quero fazer um agradecimento todo especial ao nosso vice-presidente, deputado Fernando Kleinen, mais uma vez. Obrigado aí pela caminhada nesse último mandato. Deputado Sérgio Mota, deputado Jair Mioto, perdão, deputado Gessé Lopes, que aqui está conosco presente na sala das comissões, deputado Volnei Weber e a deputada Luciane Carminati. Só lembrando que, neste relatório, vocês vão encontrar aí imagens e detalhes de todas as palestras. Foram 34 municípios visitados este ano. Não conseguimos alcançar a mesma meta de 2021, por uma razão muito simples, que no momento aí da campanha eleitoral, do período eleitoral, a Semeralizativa vetou a nossa participação nas escolas, com as audiências públicas, etc. Então, isso acabou reduzindo um pouco a nossa rentabilidade aqui de palestra. Mesmo assim, conseguimos atingir aí 3.500 jovens. É muito positivo. 3.500 jovens que foram atingidos ou, de uma forma ou de outra, receberam aí as informações na área de prevenção das drogas no estado de Santa Catarina em mais de 30 municípios, 34 municípios, para ser mais preciso. E também o programa Reviver, que tem aí a sua parceria com o governo do estado. Nós tivemos aí, neste ano de 2022, cerca de 1.500 acolhidos. Lembrando que o acolhimento vai de seis a nove meses, então, são 700 vagas por mês. Isso significa também, é um dado positivo, menos acolhidos. Por quê? Porque permaneceram mais tempo nas comunidades. Se tivesse uma rotatividade maior, teríamos um número maior de acolhidos. Mas ficou bom assim, porque isso significa a qualidade das 70 comunidades que estão aí ligadas ao programa Reviver. Eu deixo aberto a palavra aos senhores deputados. Se alguém queira se manifestar, é a nossa última reunião ordinária. E aí, no ano que vem, vamos ver quem é que toca aí o processo e o projeto. Sr. Presidente, gostaria só de parabenizá-lo, gostaria de parabenizar a vossa excelência pelo trabalho à frente da Comissão do Combate às Drogas, as drogas que o senhor tem feito durante esse período. E que Deus continue lhe abençoando muito agora, numa nova missão aí, como deputado federal, que o senhor possa sempre fazer, como o senhor tem feito, um bom trabalho para todos os catarinenses. Então, parabéns, parabéns a todos aqueles servidores aí que estão juntos na Comissão do Combate às Drogas. E vamos continuar aqui firme e desejar ao senhor sucesso lá em Brasília. Vamos estar sempre lá lhe visitando. Parabéns aí pelo trabalho realizado aqui, nesses longos mandatos que o senhor teve aqui. Eu espero que nos deixe subir a rampa lá junto. Obrigado, deputado Mota. Mais alguém aí? Presidente. Sim, nosso vice-presidente, deputado Fernando Kreire. Primeiro a Luciane Carminati. Ah, sim. Então, as mulheres primeiro, claro. Deputada Luciana, por favor. Obrigada, Fernando Ismael. Eu quero parabenizá-lo pela condição dos trabalhos à frente dessa comissão tão importante e que trouxe muitos resultados para Santa Catarina. Fica um marco, deputado Ismael. Eu desejo muito sucesso para ti na Câmara Federal. Espero visitá-lo e espero que você não esqueça dos seus colegas. Um grande abraço. Será um prazer. Obrigado, deputado Kreire. Deputado Fernando. Então, eu quero agradecer a todos os amigos deputados pela oportunidade de fazer parte, nesses primeiros quatro anos, meu primeiro mandato de deputado ser vice-presidente dessa comissão. Mas, em especial, parabenizar você, presidente, pelo legado que você deixa nessa comissão, o legado que você deixa na Assembleia em Santa Catarina. Essa questão das drogas é algo que a gente vem debatendo há muitos anos, né? É uma grande... A gente tem que achar ferramentas de mudanças sociais, porque, infelizmente, a droga tomou conta de uma grande parte da população. Mas o teu trabalho nessa comissão fez com que, além da prevenção, um foco muito grande em prevenção, os trabalhos voltados às escolas, às crianças e adolescentes, na rede pública de ensino, mas, principalmente, também, na recuperação da dignidade de muitas famílias catarinenses. Então, através do teu trabalho, deputado Ismael, nós fomos por osmose, mas o teu trabalho capitaneado por você, a sua liderança, fez com que muitas famílias catarinenses pudessem resgatar a dignidade e resgatar um bom convívio em seus lares. Então, parabéns pelo teu trabalho, que Deus continue te abençoando poderosamente para que você continue esse trabalho lá em Brasília, nos representando tão bem assim como fez no Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Fernando, nosso vice-presidente. Mais alguém gostaria de se manifestar? Permitam-me aqui, em dois minutos, por favor, já estaremos encerrando essa sessão, fazer aqui um fechamento dessa nossa caminhada. Lembrando que, quando aqui chegamos, em 2010, não havia sequer uma frente parlamentar e conseguimos, com alguns colegas, construir uma frente parlamentar de prevenção e combate às drogas, que foi tomando musculatura, se tornando importante, a ponto de se tornar uma comissão permanente. Hoje é uma comissão permanente da Casa e eu quero agradecer os deputados da época, foi em 2013, que, através de uma resolução, conferiu essa função legislativa à comissão para fiscalizar, para acompanhar, para apoiar as políticas de prevenção e combate ao consumo e ao comércio de entorpecentes e que buscou também ser resposta do Legislativo Estadual ao clamor de milhares de famílias que, de uma forma ou de outra, batem as nossas portas, eu tenho certeza dos senhores deputados, para tentar superar esse fragelo social das drogas. Lembrando apenas que esta comissão teve como eixo temático, nós sempre elegemos aquele tripé da prevenção, do acolhimento, da repressão, como peças-chave da nossa atuação. E eu lembro que lá no início de 2013, os deputados que estavam conosco naquela ocasião, muitos participaram conosco das audiências, percorremos mais de 100 mil quilômetros, promovendo aí uma dezena de audiências públicas, visitando mais de 70 comunidades terapêuticas e o resultado foi o programa Reviver, acolhido pelo governo do Estado na época, que ainda hoje possibilita o financiamento de 700 vagas em regime de internação para os que buscam a abstinência das drogas, o que equivale a um investimento de 8 milhões de reais por ano. E eu já quero contar com o voto de vocês para a próxima votação que vamos ter do orçamento, para que se mantenha esse orçamento no nosso orçamento para 2023, para que o governo, de fato, também cumpra a sua parte, o Executivo Estadual, nessa parceria com o terceiro setor. Lembrando também que nós temos ainda alguns desafios. Eu recebia da Senapred o relatório de que, em Santa Catarina, aproximadamente 180 mil estudantes catarinenses, do ensino fundamental e médio, esporadicamente fazem uso de drogas ilícitas, e é um grande desafio para todos nós, e é imperioso o envolvimento de todos os poderes democraticamente constituídos, com ações para o enfrentamento dos problemas decorrentes das drogas na sociedade catarinense. Portanto, missão dada, missão cumprida. Esperamos que os próximos gestores dessa comissão prossigam desenvolvendo ações de prevenção ao uso de drogas ilícitas e também as ilícitas. Inclusive, eu cheguei a ficar bastante entusiasmado hoje, recebiam informação de que, na Áustria, todos os nascidos, a partir de 2009, não poderão mais comprar cigarro. Então, é um dado interessante para o Brasil e para o mundo. Quem sabe, logo, logo, a gente possa também fazer alguma coisa nisso lá no Congresso Nacional. Desafios. Mas aí está, cumprindo a nossa caminhada, e eu quero mais uma vez ratificar minha gratidão a cada um dos deputados, a deputada, por entendermos ser imprescindível que se prossiga esta exitosa parceria entre o Parlamento, o Executivo Estadual, o nosso CONEM, os COMAD nos municípios, enfim, a sociedade catarinense. Obrigado, deputado Weber, por estar chegando aqui também agora. E assim, a gente conclui os trabalhos desta comissão, torcendo aí pelo êxito do próximo mandato em 2023. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e que Deus nos ilumine. Forte abraço. Forte abraço.